Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança, e notícias sobre o Rio de Janeiro. Neste final de semana os traficantes do Comando Vermelho aplicaram em cima de moradores do Morro do Campinho, TCP, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo informações, um bonde enquadrou um carro na Vila Valquer e dentro estava três moradores do Campinho, dominado pelo TCP. Sem muitos detalhes, deitaram os moradores no chão e executaram. Relataram que um era motorista de aplicativo e o outro era motorista de ônibus. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal.